e fala comigo meu povo boa noite para quem tá assistindo a noite ó vou filmar o balaio passa lá em cima ele ali provavelmente é o 311 a esse daqui é o 314 todo mundo é a galera do ano noturno e eu também minha nave ali hoje o caio vip 3 1721 pode ser um carro aqui agora mostrar para vocês aqui como é que é o estoque só que a noite né a noite tá tá meio escuro aqui não tem como mostrar muita coisa mas aí é chegando um carro aí vou já tá fazendo eu tô fazendo hoje o noturno a primeira vez que eu faço noturno na minha vida tem quatro anos que eu sou motorista até hoje nunca tinha feito aí eu troquei de garagem a empresa que eu tava lá em lá em betinho eu saí aí eu fechei uma outra aqui perto de casa em bh mesmo e agora nós estamos aqui ó isso que é 314 mesmo acho que esse cara aí faz o noturno também essa hora aqui você pode parar o carro tudo de qualquer jeito aqui tem importância nenhuma o meu tá ali toda amarrada de arame isso aqui também vai ficar tudo de qualquer jeito bom demais noturno o senhor também noturno não nossa senhora já acabei ah tá já é boa né não meu não eu ainda tem mais três ainda eu vou dessa boa 240 é dureza tá certo lá dentro eu vi vi uma lá é branca né garrafinha de água ele esqueceu lá é tá lá dentro lá vi ela ali o cachorrinho lá no fundo tá certo eu só vou chegar em casa lá para as quatro horas dureza viu aí para você ver nossa Deus você mora longe demais o cara falou ali que mora lá em neves cara então tá aqui ó 302 noturno meia-noite 22 né eu vou sair meia-noite falou tem mais aí falou é bom descanso ele falou ali que mora lá em neves cara você tá doido guardar minhas coisinha aqui tava lanchando minha botinha é paraguai da caterpila comprei para para ver se era boa qualidade não é muito ruim não mas só para trabalhar mesmo só para trabalhar mesmo que ela é boa até bonitinho gostei só que suja que é uma grande tristeza galera como eu tava explicando aqui vou mostrar para vocês aqui tentar ligar aqui as outras lâmpadas aqui e isso aqui é um caiozinho né três ponta a bacana de três vamos ver que ano que ele é cadê aí ó e esse daqui é meu ano dele e ele não tá falando não cara que esquisito geralmente fala é né ele não fala não é só para lá né que eu 1721 né nos padrões bh-trans olha para você poder ver a velocidade máxima 55 lá na lá na Santa Divis empresa que eu tava era 70 tô custando para poder acostumar aqui andar 55 a gente só coloca até quinta marcha troca mais não estranho né aí galera isso aí ó vamos ver aqui um pouquinho é vamos lá os horários aí ó 7h20 8h20 8h50 9h30 10h10 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 10h50 11h30 aí vai meia-noite 40h 1h40 e 12h40 que é a última tá chegando mais um carro ali ó mais uma nave aquele ali é de ar-condicionado é então não vamos rodar aí até esse horário aí você tá doido mas tá bom tô até gostando tá achando ruim não esse é seis cilindros mesmo empresa que eu esse aí é o 30 então foi assim o menino que chegou aqui era parece que ele é o supervisor como eu ainda conheço pouca gente aqui nessa garagem que eu tô parece que ele aí era o supervisor aí eu cheguei vocês viram né aqui eu tinha deixado meu carro parado ali e o outro menino tá aqui até nesse horário e eu pensei assim como não tem carro nenhum aqui a gente pode chegar e parar o carro da forma mais fácil para você poder sair né aí ele não tem que parar o carro aqui é certinho nas nas vagas aqui ó tá vendo aqui essas vagas aí eu falei não sei eu conheço tô vendo essas aqui durante o dia que fica cheio de carro aqui mas no horário desse aqui de madrugada né que hora que é essa aí meia-noite e meia não vai chegar carro nenhum aqui eu pensei que eu poderia parar atravessado ali aí ele falou que não tem que parar tudo bonitinho eu peguei e parei assim não pode achar que eu vou estacionar bonitinho que eu vou para o carro aqui bonitinho para ele já que ele quer que para assim então vou passar para assim ó não é e é cada empresa tem uma forma de de trabalhar né ele quer que para assim a gente para assim então é isso aí que que eu tava falar ele veio aqui trocar o disco o disco de tacógrafo porque como já passou da meia-noite aí o disco começa a gravar um em cima do outro aí ele veio aqui só para poder trocar esse disco aí então foi isso aí achei esquisito da cara bravo e chegou bravo aqui eu falei meu filho eu não sabia eu achei que podia parar o carro aqui de qualquer jeito qualquer jeito assim né podia parar como não vai ter ninguém aqui podia parar do meu gosto mas só que ele falou então a gente para agora a forma certa outra coisa também que pediu para poder parar lá em cima né onde a gente tá aqui a gente tá abaixo da estação a estação tá ali ó aqui não vai dar para a gente ver não mas naquela janela ali ó naquela zona por ali já é ó então ele falou para poder esperar lá em cima então já sei próxima vez que eu trabalhar horário noturno aqui eu já vou ficar nesse horário aqui horário que ele vai vir a trocar vou ficar esperando ele no local certo não é é ou não é isso aí e aí ó eu fico aqui chorando meu horário é ruim que esse aqui tá ruim hoje né e esse menino aí que tá descendo para o centro ainda o centro de BH e lá vai agora que hora que é essa é 1 e 13 e lá vai ó rasgando imagina descer para o centro uma hora dessa vou tentar mostrar aqui a hora aqui ó não vai dar certo não deixa eu ver e ó 1 e 13 viu quantos eu tô aqui parado aqui esperando a meu horário ai ai nosso carrinho de hoje é 5,61 essa aqui galera é estação diamante estação diamante estação diamante isso aqui durante o dia passa gente demais tá chegando mais um carro lá ó engraçado cara eu moro aqui na EMBH aqui muitos anos e tal desde que eu nasci e nunca tinha vindo para cá nesse horário na estação nesse horário até hoje 311 noturno também é o 302 311 e tem mais um outro aí que faz o horário noturno ela vai parar ali ó olha lá vai ficar parado ali meu horário vai ser meia noite e quarenta aliás 1 e 40 e cheguei cedo 1 e 40 vai ser meu horário o horário dele não sei que horário que é não deve ser também 1 e 40 também 1 e meio é e lá vamos nós ó o que que rolou aqui hoje a carretona gigantesca estava lá no cantinho o ônibus a sua direita aqui a esquerda bonitinho para poder entrar para estação diamante o botoqueiro veio no meio dos dois não morreu de sorte esse cara pode dar graças a Deus que nasceu de novo tá está esfolado ali no chão caberna só não chegou a machucar muito não mas o trânsito aqui já era você vê a carreta está tão alta com a carga tão alta como tem que ir lá em cima para poder mexer nos fios deu da mão choque morrer é doido mesmo que perigoso olha o caramelo nesse monte aqui o que que ele vai arrumar Ai, 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 ai Aquele é double shot ali, hein? Ai, ai, ai Então, 4 dB Queus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.